Vamos lá pra gravar? Vai lá atrás. Começa a ola o i. Uou! Vai lá atrás e vai! Por que a gente fez a ola? A gente fez a ola porque nós estamos comemorando 3 mil inscritos no canal! Aplausos! Obrigado a você que perde seu tempo vendo o que a gente faz aqui em casa. É divertido, a gente fica bem contente saber que tem 3 mil pessoas interessadas em saber o que a gente faz. A gente fica bem contente, legal, a gente fica feliz mesmo. Então, aconteceram coisas bem legais essa semana. Duas coisas aconteceram ontem que foram... Masterchef Kids e... o trailer de Star Wars. E uma coisa... Um despertar da força. The Dark Side. A Jedi. E aí eu levanto a pergunta pra vocês. Star Wars é melhor que Jogos Vorazes? Lembrando que eu que alimento vocês. Ok? Valendo! Molejo é melhor que Beatles? Molejo é melhor que Beatles. Molejo é melhor que Beatles. Claro que... Jogos Vorazes é muito melhor que Star Wars. Jogos Vorazes. E outra coisa é que hoje... O que que aconteceu hoje? Hoje... Posso falar? Pode! Hoje é o dia que o Marte vai pro futuro. E deu de volta pro futuro. Então hoje... Literalmente nós estamos no futuro. O futuro. O cara chegou. E é igualzinho, gente. Nossa! Não é igual não. Tem bastante coisa diferente aí. Não, é idêntico. Mas é legal pensar que o que eles imaginaram tem bastante coisa que tem. Tipo, TV tela plana. Lá tinha, na época não tinha. O que mais? Que tem? Não tinha... Naquela época. O Google Glass. Sério? É! Tem um Oculus mó feio que eles usam. Verdade. Tem também. Não tem hoverboard. E carro que voa. E aquele negócio lá que sempre te falam e desce um tipo, um negócio de fruta, de susto. Aí eu te pergunto. Pra que teria? Por quê? Deve sim. É, você vai ser... É, na verdade deve. Deve, deve ser sim. Ou aquele... Ou aquele... É... Aquele forninho lá que você abre e coloca uma pizza de tamanho aqui. Aí você vai... Verdade. Aí você vai clicar no menu. Tchim! Verdade. Tchim! 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 Tchim!